Mas ó Francisco, passou um ano, como é que se encara isto do ponto de vista anímico? Portanto, depois o que é que se segue? É o vazio, você tem uma formação em direito e portanto é advogado, mas o que é que se segue após uma derrota destas, após anos de trabalho permanente como líder de um partido? Demetindo-se, segue-se o vazio? Faltam pessoas, faltam amigos ou falsos amigos que andavam à sua volta? O que é que se seguiu? Por duas dimensões, uma dimensão mais institucional, segue-se o silêncio, porque eu sei reconhecer quando é o meu tempo... Você remeteu-se ao silêncio durante um ano. Exatamente, e vou continuar remetido ao silêncio nos próximos tempos. Portanto, abriu uma exceção para mim. Abriu uma exceção para si, pela consideração que lhe tenho, porque sabe que é uma pessoa muito querida na minha família há muitos anos, e é um privilégio estar aqui consigo. E eu até já gostaria de ter falado consigo antes. Vão chamar de venho, porque a família já me acompanha do tempo da próxima dálgula. Exatamente, exatamente. Mas olha, em primeiro lugar, seguiu-se o silêncio, porque eu sei reconhecer quando é o meu tempo e sei respeitar o tempo dos outros. Mas é um silêncio durido? Não é durido, porque eu prometi ao meu partido que não faria a quem está a liderar o CDS aquilo que me fizeram quando fui líder. Isto respeita os meus valores e as minhas convicções pessoais. Eu acredito sempre que a história é justa com os justos, e eu procurarei nunca ter pesos na minha consciência sobre as condutas que adotei, mesmo sabendo que aqueles a quem eu dedico comportamentos mais elevados do que aqueles que tive como recíprocos, mereçam. Então, eu acho que este silêncio é um silêncio que respeita o meu partido e é o melhor contributo para quem está na liderança poder retomar o caminho de sucesso do partido. Mas obrigou-se a esse silêncio. Obrigado a esse silêncio. Mesmo que isso lhe custe, uma vez que tem uma visão particular da política, certamente já teve muita vontade de opinar muitas vezes. Claro que sim. Eu tive que refriar muitos ânimos, tenho que me resguardar e ter algum poder de contenção, de autocontrolo. Mas também sei que este é o melhor serviço, nesta altura, que eu poderei prestar ao meu partido. Sem nunca esquecer... Desiludiu-se? Teve, por exemplo, pessoas que andavam a sua volta, que deixaram de estar, deixaram de telefonar, por exemplo? Isto não me aconteceu. Eu não guardo essas mágoas. Há duas coisas que eu não faço. Em primeiro lugar, eu não sou revanchista nem sou vingativo com aqueles que me fizeram mal. E em segundo lugar, eu não procuro ajustes de contas, porque isso é próprio dos pobres de espírito. Eu senti que cultivei sempre, ao longo da minha liderança do CDS, ligações afetivas muito sólidas, um vínculo emocional de amizade que permitiu sempre chegar onde cheguei. Portanto, elas não estavam, estas amizades, circunscritas ao perímetro partidário, mas são hoje amizades pessoais que eu levo para a minha vida. Fazem-se amigos na política? Muitos amigos. Amigos, amores, amizades. Sim, o seu amor foi na política que eu encontro. O amor da minha vida, a minha mulher, eu conhecia na política. Na juventude. Portanto, às vezes pergunto. Na juventude centrista. Na juventude centrista, é verdade. A Inês Vargas foi lá que eu a conheci. Fiquei imediatamente apaixonado por ela, que o escusado terá a dizer. E hoje temos uma vida familiar. Com o filho. Com o filho, porque temos uma relação muito feliz. Portanto, 2022 dá-lhe do pior e do melhor. Sem dúvida nenhuma. Uma derrota. Uma derrota eleitoral. É assim que começa o ano. E depois termina com uma vitória. Termina com uma grande vitória. O José Pedro. Que foi o nascimento do nosso filho José Pedro, sem dúvida. E essas são as coisas boas que a vida me traz.